Ah, porra! Eu já gosto de ver a desgraça mesmo Venha! Volta! Batra! Batra! Vamos lá? Obrigado,chetso! Entregue,cottinho! Saiu? Saiu? Esse serviço tá mergulhoso Saiu? 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 O serviço tá com uma boa, hein? Não, pra falar nozão, pô Vai ter aonde vamos passar por lá, hein? Caralho Caralho Poxu, sai fora, pô Vamos sair de pesada, que eles vêm pra cá e saem baracos e tudo aí Caralho, ropa no primeiro Sai fora, pô